Fala Builder, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um tutorial da Builderall. E neste tutorial a gente vai fazer uma reapresentação do webinar, que está de cara nova. Para você que é novo na plataforma e quer conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta, fique atento nesse vídeo. Vamos lá pessoal, estou aqui no nosso dashboard inicial, o dashboard da Builderall. A gente vai acessar o nosso novo webinar, está com cara nova, através dos aplicativos, construtores, construtor de webinar. Pronto, a gente acessou aqui a ferramenta, ela está completamente diferente do que ela era, porém as funções são sempre as mesmas. A gente vai fazer um apanhado geral sobre o que tem nesse novo webinar. Deu uma mudadinha, mas as funções são sempre as mesmas, pessoal, fique atento. Vamos lá, eu tenho aqui um dashboard inicial, um dashboard do webinar inicial, aqui a gente tem os nossos webinars que já foram feitos aqui através da plataforma, e os streaming rooms, ou seja, as transmissões que foram efetuadas. No meu caso eu não efetuei nenhuma transmissão, então ela não tem nenhuma salva aqui, mas eu tenho aqui algumas salas de webinar, algum webinar que eu fiz para testar aqui a ferramenta, tá? Então, essa aqui é a tela inicial, tá? Se eu quiser criar um novo webinar, é só vir aqui nesse botãozinho, clicar em iniciar o processo, tá? Ou se eu quiser iniciar uma nova transmissão, posso vir aqui nesse botãozinho e iniciar todo esse processo, tá? Se eu quiser criar um novo webinar, eu posso escolher aqui no botão o tipo de webinar que eu vou usar, ou seja, se é uma sala live com chat ou login, tá? Qual a opção que eu desejo utilizar, ou um evergreen, um webinar agendado. Então, esse aqui eu vou iniciar, e esse aqui eu vou agendar para uma data específica, tá? Então, muitas pessoas preferem agendar aqui o webinar, para ele poder ocorrer em um local, uma data, uma hora, já previamente ilustrada aí para os nossos links, tá? Por exemplo, se eu for iniciar aqui uma sala live com chat e login, eu venho aqui em próximo, então eu vou selecionar o nome do webinar, então eu vou colocar aqui webinar, próximo, e aí eu posso criar esse webinar e pronto, fazendo as configurações básicas aí do webinar, tá? Essa configuração aqui é bastante parecida com a antiga, tá? Então, que eu tenho um menuzinho geral, então se eu quero proteger com senha ou não a minha sala, tá? Se tem alguma tradução que eu desejo utilizar, qual que é o conteúdo da agenda, ou seja, da onde eu vou ver com esse vídeo aqui, tá? Qual que é o link do YouTube, se eu desejar usar o YouTube, ou por iFrame, vai me pedir o código, né? Um vídeo carregado aqui do meu computador, ou mesmo aqui do Video Manager, que a gente vai passar por lá daqui a pouquinho. O vídeo da Builder ou o Hosting, se eu quiser, tá? Ou uma live do YouTube, aí eu inicio aqui a live, certo? Então, eu posso selecionar essas opções aqui, tá? Então, após esse vídeo acabar, após o vídeo que eu tô colocando aqui no meu webinar, eu posso colocar uma URL de redirecionamento, então assim que ele for finalizado, eu posso, por exemplo, encaminhar lá pro meu Facebook, ou pra minha página, pro meu site, lá no Cheetah, da maneira que eu quiser, tá? Então, se ele tem um texto de chat, ou seja, se esses leads vão estar entrando em contato comigo, eu posso habilitar, tá? Ou não, e fazer algumas configurações aqui, certo? Se eu quero que ele inicie aqui antes do evento começar, ou não, tá? Só no momento, vão exibir mais opções de chat. Isso aqui são as configurações do chat que você pode estar utilizando aí no seu webinar, tá? Então, eu vou prosseguir aqui, porque eu coloco o link do YouTube, do meu vídeo do YouTube, tá? Posso colocar o link que eu quiser, tá? Eu vou colocar só algo bem padrão, tá? E aí eu posso fazer uma URL de redirecionamento aqui. Eu posso, por exemplo, redirecionar o meu lead pro meu site. Eu vou usar o Google como exemplo, tá? E aí eu posso fazer aqui uma agenda, né? Vamos lá, que um usuário entre antes ou durante o webinar, se eu quiser. Então, que eles entrem antes ou depois do início. E aí eu posso cronometrar aqui o tempo em segundos. Eu gostaria que isso acontecesse, tá? Posso adicionar um banner através de iframe, tá? Exibir o banner, em que momento eu quero que exiba, tá? Por quanto tempo, qual que é a largura desse banner. Então, essas aqui são algumas configurações, tá? Qual que é a aparência dessa minha sala do webinar, tá? Como que eu quero que ela seja. Posso colocar aqui um CSS personalizado, tá? Configurações de e-mail. Você pode coletar esse e-mail pra trabalhar lá dentro do Mail Emboss, tá? No registro aqui. Posso criar aí algumas referências, tá? Então, pra fazer um webinar, né? Eu posso, essas são as configurações que eu vou fazer. Isso aqui tá bem básico, tá bem parecido com o que era, tá, gente? Não tem muito segredo. Assim como eu posso criar aqui um evergreen, ou seja, um webinar agendado. Então, eu só seleciono aqui e vou dando próximo, né? Então, eu posso colocar aqui agendado, próximo. Vou criar esse novo webinar e vou fazer as configurações, tá? Basicamente a mesma coisa, tá? Então, eu posso proteger ou não com senha, se eu quiser. Qual que é o conteúdo da agenda. O que vai mudar é isso aqui, ó. Quando que ele vai ocorrer, tá? Se ele vai se repetir ou não. Se eu quero notificar esses leads através do e-mail. Vou usando lá o Mail Emboss, tá? Uma sequência, um e-mail. Posso fazer todas essas configurações antes aqui, tá? Se eu quero adicionar um banner, assim como o outro, tá? Qual que é a aparência do meu webinar, tá? Se eu quero um pôster, uma imagem, um CSS personalizado, tá? Aparência. As configurações básicas aí do meu webinar agendado. Então, o fuso horário, formato de tempo, tags podem ser adicionados. E os formulários aqui, de contato, eu posso adicionar um novo formulário, certo? Então, isso aqui é uma configuraçãozinha bem base pra tá? Nessas opções de criar um webinar. Agora, se eu quiser iniciar uma nova transmissão, eu venho aqui. Posso colocar aqui qual que é o nome da minha transmissão, tá? Então, é só configurar. Eu vou ver aqui em próximo, né? O que eu quero que aconteça. Então, uma sala de webinar, tá? Ou um arquivo. Aí, eu faço o upload do vídeo. Eu vou selecionar aqui a região. Eu posso permitir que esses convidados participem, né? O grupo, outros participantes, perdão. Exibir conteúdo após a liberação. Permitir gravar o webinar ou não, se você não quiser, tá? Então, adicionar um alvo de transmissão, se é no streaming do YouTube ou streaming do Facebook, tá? Assim como eu posso excluir aqui. A qualidade do vídeo, então, neste caso, é uma qualidade média. E o máximo de participantes na sala, que é 30. Então, eu posso ir fazendo, tá? E abrir essa sala webinar, tá? Ela vai abrir uma outra aba para eu poder abrir essa sala, tá? Tudo muito simplesinho de fazer, não tem muito segredo aqui no dashboard inicial. E aqui a gente está um pouquinho mais específicos, tá? Então, aqui os meus webinars, que eu já fiz, tá? Assim como as transmissões que eu já fiz, tá? Não tem problema. Elas ficam todos separadinhos aqui um do outro. Caso esteja um pouco confuso. Se eu clicar aqui no VIA UAU, ele vai me redirecionar, tá vendo? Para essa área. Da mesma maneira, tá? Tanto nessa opção, quanto nessa opção, eu posso iniciar também o webinar, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui no dashboard inicial, com uma sala de transmissão também, da mesma maneira que eu fiz aqui na tela inicial. E aqui a gente tem o vídeo meninjo, onde ficaram todos os vídeos que você salvou. Lembra que aquela hora que eu fui criar um novo webinar, ele me perguntou se eu queria colocar um vídeo salvo, né? Vamos lá. Deixa eu mostrar novamente para vocês. Vou criar o webinar. E aqui tem um conteúdo. Se eu quiser colocar um vídeo carregado, tá? Ele salva também os vídeos aqui para mim poder anexar novamente, tá? Então, se eu quero trabalhar com alguns vídeos que eu já tenho aqui. Então, eu posso colocar novos vídeos aí do meu computador, tá? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o teste. E arrastar um vídeo do meu computador para essa área aqui, tá? Eu tenho uma sequência de meio. Então, eu já posso adicionar uma sequência aqui para trabalhar com os meus leads, tá? Dentro do webinar. Então, eu já posso fazer aqui uma sequência caso eu queira. Tranquilo, vai salvar lá no meio de emboss, tá? Uma sequência de SMS. Isso aqui só é válido, tá? Caso você tenha aí a sua ferramenta de SMS salva no seu Office, tá? Eu posso criar usuários fantasmas para poder estar entrando aí no meu grupo de webinar, tá? E aqui são as gravações que eu fiz, tá? As gravações salvas. Por exemplo, eu não tenho nenhuma gravação salva. Mas, por exemplo, se eu criei um webinar, coloquei lá para gravar, ela vai ficar salva tudo aqui nessa área. Salvo para eu poder disponibilizar depois, se assim for a minha vontade. E, por último, as traduções, tá? Podem ocorrer aí durante o seu webinar, tá? Posso criar uma nova tradução. Bom, tudo muito simplesinho, tá? Pessoal, assim como era antes, o que mudou foi a visualização do nosso webinar. Está muito mais bonito, muito mais simples, né? A gente poder acessar. Tem mais opções aqui fáceis para a gente poder já configurar e deixar tudo prontinho para fazer uma nova sala. Mas, se você tiver alguma dúvida ainda, é só entrar em contato com o nosso chat online. Através de ticket também, não tem problema. A gente está lá sempre para ajudar vocês. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo e até a próxima. E até a próxima. Obrigado.